As equipas Bs, por norma, são equipas com muita qualidade, gostam de ter posse de bola. O Porto é uma boa equipa, no primeiro jogo tivemos dificuldades na casa deles, mas acredito numa vitória da nossa parte, num bom jogo, em casa, perante os nossos adeptos, que é o mais importante, acho que vamos conseguir a vitória. Faço um balanço positivo, gosto muito de estar aqui, desde que cheguei tenho sido opção regular, o que é importante para mim, e sinto-me feliz aqui no Ferença. Acreditamos, claro, sabemos que não vai ser fácil, sabemos que não dependemos só de nós, vamos fazer a nossa parte, que é tentar ganhar os 4 jogos, que é o que nós desejamos, e vamos esperar que o adversário tenha um empate ou uma derrota nestas últimas 4 jornadas. Peço aos adeptos para continuarem a vir a apoiar-nos, como têm vindo, é muito importante para nós, muitas vezes puxam-nos em momentos decisivos para conseguirmos a vitória, e esperamos por todos, limpo. E aí E aí Obrigado.